Amados e queridos irmãos, que alegria! Meus irmãos, fazer missões é algo que vem do coração de Deus. A obra missionária é muito linda e eu vibro, irmãos, especialmente nesse tempo de campanha. É um tempo precioso, que a gente trabalha, que a gente ora, que a gente mobiliza a igreja para fazer missões. E é isso, é precioso, porque nós estamos investindo na proclamação do evangelho, no envio de missionários. E Deus está nos dando tantas oportunidades, queridos, para a gente trabalhar, para a gente levar o evangelho de Cristo Jesus. O tema da nossa campanha esse ano é um tema evangelístico. A solução é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tema, meus irmãos, é para vibrar, para vestir essa camiseta e sair pelas ruas do Brasil anunciando. A solução é Jesus Cristo. E eu não tenho dúvida que se depender dessa amada igreja, nós teremos uma grande campanha para avançarmos muito mais na obra do Senhor, adquirindo mais uma carreta missionária, enviando mais missionários, mais projetos. Meus irmãos, são tantas oportunidades que Deus tem nos dado, nós não podemos recuar. E eu não tenho dúvida que se depender dos irmãos, nós vamos avançar e proclamar ao Brasil, a solução é Jesus Cristo. Deus nos abençoe, estamos juntos, queridos, conto com as orações, conto com essa amada igreja. Pastor, conto contigo, conto contigo, promotor de missões, conto com essa amada e querida igreja, para nós continuarmos levando o evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas, em todos os lugares, em nossa pátria. Beijo, missionário, para todos vocês, a solução é Jesus Cristo. Tchau. Tchau.